A gente vai melhorar o que eles já fazem, né? Então nós viemos com a parte da técnica. Fazer live é um tipo de comunicação digital que ganhou um grande impacto durante a pandemia, né? Uma vez que a gente leva um modelo de um evento onde tinha muita gente para o telefone celular, na maioria das pessoas, ou para o computador, né? Via internet. Só que não se pode fazer a live de qualquer jeito. E a preocupação da estação foi justamente isso. E eles me convidaram para que eu viesse ministrar uma parte. A ideia toda foi uma iniciativa da estação, do coletivo Sociedade das Encameabas. No início, eles tiveram a parte de roteiro, que foi o cineasta e documentarista Raiz Santos que deu. A gente trouxe o Alex Paes, que é especialista em Master e Streaming, que trabalha na divulgação para eles entenderem tudo isso. E eu entrei com a parte de produção e apresentação jornalística. A questão da velocidade da internet, a questão de o que falar e o que não falar, de como organizar esse roteiro, tudo isso foi importante para que eles compreendessem o que se passa dentro da live e como ela deve ser repassada. A gente entende que a partir de agora, a Estação Cidadania vai apresentar lives com qualidade. Então, a ideia é que a gente, depois que melhore a questão da pandemia, a gente possa oferecer para a comunidade esse tipo de capacitação. Então, é possível continuar trabalhando, agora com um pouco mais de qualidade. Com esse período de pandemia, nós tivemos que recorrer à produção de live, à produção do audiovisual. Então, nós tivemos uma grande dificuldade de alcançar nossos usuários, nosso público. E aí, o que se tornou mais fácil foi a produção do audiovisual. Então, com a capacitação, nós aprendemos a fazer live. Nós, muitas das vezes, começamos a fazer, mas existem algumas técnicas que somente com essa capacitação nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Então, hoje foi muito importante a nossa aprendizagem, o aperfeiçoamento que ela trouxe de cada detalhe dessa produção, algumas técnicas importantes. Não somente do meu trabalho na área de teatro, mas como em todas as outras áreas. O esporte, a assistência social, o skate, que é tudo que acontece aqui na Estação Cidadania. O nosso público tem acesso a isso. Então, hoje, por via as redes sociais, eles vão acompanhar. Já acompanho alguns vídeos dos nossos exercícios, aulas de violão, diversos outros. Então, agora, nós teremos um acesso a esse público de uma maneira maravilhosa. Isso é muito bom aqui para os nossos colaboradores da Estação, para justamente a gente fazer as nossas lives aqui dentro com uma direção, com um roteiro, uma coisa bem profissional que a gente vai, com certeza, afinar todo mundo aí. Mas o importante de tudo, essa capacitação para os nossos colaboradores da Estação, é justamente porque a gente vai capacitar também a nossa comunidade. É justamente gerar, fazer uma geração de renda para eles aqui, justamente para eles fazerem a live deles também e também fazer o comercial dos seus produtos através de um vídeo bem elaborado, com roteiro. E aí sim, a gente vai ajustar, não só a estação, mas também toda a nossa comunidade que faz parte aqui no Bairro da União, justamente aqui perto da ocupação do Castanhal.